Olá companheiros, Cruzeiro leva a goleada, conheça mais o garoto Lucas, previsão para Cruzeiro e Atlético. Abraços da semana, agora na TV do Cruzeiro. Clínica BESPA, traz nova tecnologia de depilação a laser com maior rapidez, conforto, segurança e melhores resultados. Agende uma avaliação gratuita, ligue 3814-4747, BESPA, medicina, estética e laser. TV do Cruzeiro Campeonato Brasileiro 2012 O Cruzeiro fez uma péssima partida contra o Curitiba, foi humilhado dentro da casa do adversário. Curitiba 4, Cruzeiro 0. Cruzeiro, precisamos tomar posições e mudanças no time para que possamos voltar a vencer. O Cruzeiro sempre revela grandes jogadores. Conheça a nova revelação do Cruzeiro. Conheça um pouco mais do garoto Lucas. Acho que dentro de campo me sai um pouco melhor, mas por ser a primeira coletiva assim, acho que estou até saindo bem. Natural do interior de Goiás, Lucas desembarcou no Cruzeiro em 2007 como jogador da categoria de base. Pelo time Sub-20, o volante foi campeão brasileiro em 2010 e mineiro em 2011. E entre um compromisso e outro, ele reservou um tempinho para um bate-papo bem descontraído com a gente. Lucas, conta pra gente, como é que é a sua vida fora dos campos? É bem tranquilo. Morava na toca da Raposa 1, agora morando no apartamento com um amigo também que joga no Júnior. Mas é bem tranquilo. Não tem nada diferente. Venho treinar, vou pra casa, gosto de sair. Não sou muito de festa, nem de balada. Costumo sair mais pra... Quando estou de foco, faço mais passeios tranquilos. Ir no cinema, ir no shopping, alguma coisa assim. Bem mais caseiro, né? Bem mais caseiro. Próxima partida do Cruzeiro é contra o Atlético, nosso velho freguês. Na último confronto, Cruzeiro 6, Atlético 1. O Atlético está devendo muito pra nós. Vamos à previsão da equipe do Cruzeiro e do Atlético para o Campeonato 2012. Eu queria saber como será meu desempenho no Brasileirão 2012. Vejo na minha bola de cristal que você fará um grande campeonato brasileiro. Tem 90% de chances de ser campeão e 100% de ficar com uma vaga na Libertadores. Oba! Eu também quero saber como será meu desempenho no Brasileirão 2012. Vejo na minha bola de cristal que você fará um grande campeonato brasileiro. Tem 90% de chances de ser campeão e 100% de ficar com uma vaga na Libertadores. Beleza! Nossa, mais uma mentirinha e eu nem ia mais conseguir esconder o meu nariz. Abraços do dia! Abraço da semana vai para o César, que é da Nacional Representações. E vai também para a Neuzelena dos Reis e para a Daniela Cândido, que é aniversariante no dia de hoje, 20 de agosto. Parabéns para você! E eu, Léo da Grambel, sempre digo, vem comigo e vamos caminhar juntos!